A gente abre essa edição falando do Corinthians. A goleada na Libertadores não sensibilizou o técnico Tite. Os reservas voltam a ser reservas. Nas semifinais do Campeonato Paulista contra o Aldax, nesse sábado. Não será titular neste sábado contra o Aldax. Giovanni Augusto se machucou nas quartas de final e não vai jogar. Alain Mineiro foi o escolhido por Tite. Posição, função. Alain Mineiro é jogador de armação e meio campista. Romero é atacante. No último treino, antes da partida na Arena Corinthians, o treinador se preocupou com esse jeitão tático do Aldax. As equipes que pensam futebol parecidos, que valorizam a triangulação, a posse de bola, que alternam marcações. Vai ser um grande espetáculo e eu tenho a dimensão exata e eu respeito ao Aldax. Marquinhos Gabriel ainda não será relacionado para o jogo, não. O departamento médico acredita que ele ainda precisa de uma semaninha de treinos para entrar em forma e ficar à disposição. Quem volta de lesão é o meio campo Danilo.